Olha aí pessoal, estamos aqui enchendo o tanque da Dustin para viajar Pessoal, ela não estava na reserva ainda, pegou 37 litros O valor aqui da gasolina está R$ 5,59 Pegou aí R$ 206,00, não é pessoal? Eu vou resetar aqui o rodômetro E depois eu vou mostrar para vocês, né pessoal? Vou pegar um percurso, um percurso estrada E vou até Morro Branco, e lá em Morro Branco eu vou Lá em Morro Branco eu vou dar uma volta aí na praia, né? Aquela voltinha na praia E vou mostrar para vocês aí esse uso misto aí, quantos quilômetros vai fazer por litro, né? Eu lembro demais desse percurso na TR4, eu colocava... Eu lembro demais desse percurso aí na TR4 Eu colocava 50 litros de combustível Ou se ela estivesse entrando mais na reserva, ela pegava mais litros, tá? Do início da reserva até encher o tanque, 50 litros E aí Morro Branco voltava, fazia esse mesmo percurso Ela fazia 300 quilômetros por litro, fazia uma média aí de 6 quilômetros por litro, né? Na gasolina E aqui, pessoal, vou ver como é que reseta aqui o... Ela tem, pessoal, até uma função aqui que eu não sei usar bem Mas é um tal de eco aqui Vamos resetar aqui primeiro Deve ser isso, pessoal, 474 Zero Vou olhar aqui o... A função eco Olha só Olha só Parece que ele tem uma função aqui eco Vou reiniciar para ver Vou reiniciar aqui Deseja realmente reiniciar o computador de bordo Ok Vamos ver aí Com quantos KMs ela vai fazer Até finalizar aqui todos esses quadradinhos aqui do... Do painel, né, pessoal? Ela... Quando eu enchi agora, ainda estava usando um quadrado desse Mas eu acredito, pessoal, que ele já estava aí nas últimas Porque da outra vez que eu enchi o tanque Ela pegou 35 litros E dessa vez pegou quase 37, né? Vamos... Vamos aí fazer Esse... Essa média, né? E vou mostrar para vocês Não é uma média só estrada Não é uma média só cidade É uma média que usa off-road, né? E... Estrada O carro estava parado aí, né, pessoal? Para... Na revenda Que eu estava viajando Retornei Vou calibrar os pneus aqui Vou colocar 30 libras Eu gosto de viajar com 30 libras Melhora muito aí a... Carro com pneu bem calibrado, né, pessoal? O carro com pneu murcha Ele termina consumindo mais Eu gosto de colocar 30 libras aí na... Para viajar E é isso, pessoal Vou finalizar esse vídeo E depois vem a conclusão dele No final da viagem E aí, pessoal Pessoal, pessoal Vou fazer um vídeo rápido aqui Vou mostrar para vocês aqui Como ficou o consumo da Duster Aqui nesses... Nesse final de semana, né? Que eu saí Fui em Fortaleza Morro Branco Lá, andei Andei na praia, né? Fiz até uns vídeos para vocês Foi até ali Uruau Voltei Outro dia foi até Na Bica E eu vou mostrar para vocês aqui Como ficou o consumo da Duster Nesse uso misto, né? Vou mostrar também aqui essa... Pessoal, é engraçado Que no decorrer... Pessoal, o carro está sujo aqui, ó Cheio de areia Na praia E no decorrer dessa viagem Na volta, pessoal A Duster completou 111.611 quilômetros Tirei até uma foto Vou publicar aí no Instagram Pessoal, segue a gente aí No arroba Portal Motor Segue a gente aí No arroba Portal Motor TV No Instagram Você publica alguma coisa Pessoal, quando eu abasteci o carro Ele estava com quase... Não tinha entrado na reserva Tinha um quadradozinho ali Sabe? Ainda o último Mas eu já tinha rodado um pouco nele Pegou em torno Eu vou colocar esse vídeo No final do vídeo Do abastecimento Pegou em torno de 33 litros Desde que eu enchi o tanque, pessoal Eu rodei aqui, ó 338.9 No carro 338.9 Tá dando aqui no computador de bordo Uma média de 8.5 litros Ó, tem aqui, pessoal Uma função aqui no computador, né Que ele diz Ó, a distância percorrida Desde que eu zerei, né 338 km Eu percorri 338 km Desde que eu enchi o tanque Consumo médio 8.5 km por litro Consumo total 39.4 litros Velocidade média 27.5 Distância sem consumo 13 km 13.9 km Aí aqui ele avalia, ó Aceleração Ele dá umas estrelas Troca de marcha Ele não gostou da minha troca de marcha Aqui, tá? Só uma estrela Antecipação Não entendi bem o que é isso Aí ele dá umas dicas aqui De condução Parabéns Você está dirigindo com aceleração De velocidade moderadas Ó, da troca de marcha Aqui ele só deu uma estrela Mude de marcha Antecipadamente A flecha indicativa No painel de instrumentos Irão ajudá-lo A realizar Opa A realizar A realizar Trocas no momento correto Pessoal, ela tem uma indicação A 2 Também aqui Quando a rotação Chega no momento Da troca de marcha Ela acende aqui Uma luzinha verde Para trocar a marcha Não permaneça muito tempo Na primeira e segunda marcha Use marchas superiores Assim que possível Mude as marchas Antecipadamente As flechas indicativas No painel de instrumentos Irão Essa que eu já li Mesmo no inverno Somente liga o motor Quando for arrancar É menos poluente Mais econômico Rodar com o carro assim Assim que ligar o motor E é isso pessoal Deu a média aí De 8,5 km É, da última vez Que eu enchi o tanque Desse carro Foi isso Eu coloquei em torno Da... Antes de entrar na reserva Ainda com aquele primeiro Quadrado, né Aqui do painel Eu coloquei Em torno de 30 litros E rodei em torno de 300 km Lá ela fez 10, 9 com litro Foi também uso misto Estrada E cidade, né Aqui foi uso mais de estrada Mas eu também andei na areia Que também consomei mais Andando com os pneus baixos Liga a tração E é isso pessoal Vou colocar agora No final do vídeo O... O abastecimento, né Vai dar aí Certinho aí O... Eu acho que eu coloquei 33 litros Ou foi 32 litros Rodei aqui 338 km Mas... Agora se eu poderia fazer uma conta De 33 litros E 3330 km Que eu rodei Ia dar 10 km por litro Mas só que aqui Eu estou com combustível Mais baixo Do que a hora Do que eu abasteci Por isso que eu estou calculando Aí 8,5 km por litro E aí já estou gravando Esse vídeo aqui Para vocês pessoal Estou aqui em Maranguape Vou já pegar ali o... Pegar ali o quarto Nelviário Sentido Fortaleza E vou botar um combustível Aqui, né Para a gente retornar Porque eu não gosto De andar na reserva Pessoal E vamos Abastecer aqui pessoal Já retorno